se for menor as pessoas desconhecem o que é justiça, processos e os caralhos tu nem me falou o Carlinhos que bateu recorde ele chupou 2.050 picolés e estou falando que o bichinho tinha chupado outra coisa é picolé menino Fábio Júnior passou essa informação agora em primeira mão menino como é que ele conseguiu chupar tanto picolé a boca dele ficou como? o gelo né de muito gelado picolé cara eu não acredito não esse gosta de chupar não é sério mesmo Renato? ele chupou picolé? foi caraca o cara é foda mesmo eu não aguentaria chupar nem 5 picolé né? é 5 picolé porque o gelo bate na boca quem falou foi Fábio Júnior Jerusa vou terminar comigo faz um favor quando tiver tempo mexendo no no mercado livre e tal procura mesa vou procurar agora que dê de acordo com aquelas cadeiras pode ser uma mesa branca ou marrom e branca cor do chão que é tipo assim um esmalte em cima já viu como é que é? bem brilhosa aquela eu vou pesquisar agora e pau na préal e na dalva o menino vai gostar de chupar picolé pode deixar fechado pode deixar fechado mas aqui também tá certo quer água alguma coisa? por enquanto não quer gelatina? pode ser tchau 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 Obrigado.